O corretor tem um papel importante de assessorar os nossos clientes. E eu acredito nisso, Jota. O mercado segurador vem desenvolvendo cada vez mais com a iniciativa do corretor em compreender bem esse papel fundamental nessa distribuição, mas não sendo apenas um colocador de um determinado risco, mas podendo sim verdadeiramente ser um assessor de seguros para o nosso cliente. Isso faz com que o nosso mercado se desenvolva, mas que não fique distribuindo um único produto, que é essa nossa grande preocupação, como é que nós levamos um portfólio rico e produtido para o nosso cliente. Essa é a análise que eu sempre digo, Jota. O nosso parceiro corretor tem que contribuir junto conosco na construção de um modelo de seguros, não de um produto, e sim dos riscos securitários dos nossos clientes. Eu acho que o grande diferencial nosso, desse programa, que nós chamamos de Experiência Azuric, nada mais é, Jota, que aproximar as relações entre corretor e Azuric. Eu sempre comento que tecnologia, eu sou tecnólogo, tecnologia é importante para aproximar as relações. Ajuda, né? Ajuda, claro. Aliada. É um bom parceiro para a construção disso. Mas negócios nós fazemos sentando à mesa, discutindo o bom... Olho no olho. Olho no olho. É assim que eu nasci no mercado segurador, e não existia WhatsApp, não existia e-mail, o que existia era as boas intenções, e uma relação pessoal que se constrói a partir da confiança. A confiança se constrói a partir do conhecimento. Nós, hoje, podemos construir bons negócios porque nós nos conhecemos e nos entendemos. E é a partir daí que Azuric se posiciona como uma seguradora, através de um programa de experiência, onde quer aproximar as relações entre o corretor e Azuric para que, no final da conta, o nosso cliente, esse sim, seja o grande beneficiado dessas relações. Obrigado. 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 Obrigado.